O que é vermelho? Meu nome é SEMPA! E hoje, como os humanos já vieram com essa, meus humanos me colocaram dentro do carro e eles falaram que iriam me levar a um lugar bem divertido. Mas eles nunca falavam onde era o lugar e eu ficava perguntando toda hora pra eles. Humanos, onde que é esse lugar? Onde é? Fala logo. De raiva. Eles me respondem! E os meus humanos me trouxeram a um lugar que os humanos chamam de Perto do Chão. E tinha um cara que eu queria colocar uma coleira em mim. E eu falei pra ele. Não, 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 não. Tira essa coisa pra lá. Tira essa coisa pra lá. E o nome desse cara, ele se chamava Vendedor. E como sou um animal muito selvagem, o Vendedor resolveu colocar a mão dele na frente da minha pra me tirar. E eu senti um cheiro de óculos em gelo. De novo, os meus humanos tentaram colocar a coleira em mim. Eu falei assim, não, não quero, não quero, não quero. E tinha uma parte do corredor que eu adorei, que se chama parte de comida. Eu falei assim, mano, eu quero tudo isso daqui, tá? Não quero a coleira não. Eu quero a parte de comer. E de novo, eles tentaram colocar a coleira em mim. E eu falei assim, vocês nunca vão colocar a coleira em mim. Nunca! Que raiva. Eles colocaram a coleira em mim, mas a coleira era bem incomportável. Mas o homem tava começando a apertar, apertar, apertar. Eu falei, meu filho, você quer tirar meu abdômen?